A Prefeitura de Ocara, no estado do Ceará, tornou pública a realização de um novo concurso público. As inscrições estarão abertas do dia 1º a 28 de março de 2023. O concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.